Bicharia, sabia que eu descobri uma coisa? O que? Que roupa preta emagrece a gente. Mas então eu vou comer umas hoje. Inclusive mulher, eu tô saindo para a rua. Tu quer alguma coisa? Quero isso mesmo. O que? Que tu saia. Uia! Toma, bobaião. Ô Bicharia. Ô bicho velho. Mas aí tu tá criando abelha agora? Tô. Rapaz, tô criando as abelhas aqui especial. Pode ver que as caixinhas tudo pequenininha. Porque elas são miudinhas também. São meio mixaria. São. E por causa que elas são muito trabalhaderia. Ah, é? Eu cruzei abelha com vagalume. Caramba, e aí o que que deu? Agora elas fazem mel dia e noite. Uma clarinha pra outra. Trabalha e dois sorrisos. É. Mas tem que ser criativo mesmo com essa crise aí, cara. A costa tá complicado. Os preços tudo aumentando. Pra cada dia que tu vai no mercado tá mais caro. Tá mais caro e gasolina e... Tu sabe que eu tava me lembrando, eu que sou mais velho. Um tempo atrás eu ia no mercado com dez reais. Rapaz, com dez reais. Eu trazia dois quilos de feijão, três quilos de arroz, cinco quilos de farinha. Trazia chocolate, bolachinha recheada, Gucci. Nossa, trazia uma infinidade de coisas. E hoje não dá mais. Hoje não dá mais. E agora, e hoje? O que que acontece hoje? Ah, hoje não dá mais porque eles botaram câmera no mercado. Que loucura, tio. É, e a gente que é casado sempre tem mais despesa, né? Certo, com certeza, com certeza. Quando eu era sorteiro eu só caçava. Agora eu tô casado, não caçava. É, mas eu fico pensando nesse negócio de solteiro e de casado. Entrando nessa vida aí agora. Qual é que é a diferença aí de casar e caçar? Diferença entre casar e caçar? É. Caçar é quando a gente mata um animal. E casar? Casar é quando o animal se mata sozinho. Ô, Gardelino! Ah, e aí, bicharinho? Como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem? Horrível, velho! Tudo bem? Eu tô aqui na frente de casa aí com esse dia. Não sei se chove, se não chove. Será que vai chover hoje? Rapaz, como é que eu vou saber? Eu tô vindo de casa, não do céu, né? Tá bom. Tu sabe que eu tô muito feliz hoje. Ah, tá feliz? Ah, eu joguei no bicho ontem e ganhei. Uuuu, hein, galei? Aí comprei uma geladeira nova lá pra cá. Que loucura! Aham. Aí eu fiquei com dó de... E aí, o que que tu fez com a tua velha? Pois é, eu fiquei com dó de me desfazer. Tá velha que tu fala? É a geladeira, né? É, a geladeira, a geladeira. Aí o que que eu fiz? Eu digo, vou deixar na frente de casa, porque ela funcionava ainda. Tava feia, mas funcionava. Tá, era só estético o problema dela. Eu vou deixar na frente de casa aqui. De certo, alguém se agrada e levo o produto, né? Ah, ninguém levou. Aí eu digo, de certo, o pessoal ficou com medo de levar, achando que eu ia usar ainda. Aí eu escrevi lá numa cartolina, assim, doou. Pegaram e levaram. Levaram? Não, levaram também. Aí eu pensei, vou arrumar um jeito de alguém levar essa geladeira. Escrevi numa cartolina e grudei lá, vendo, quinhentos reais. E o que que aconteceu? No outro dia roubaram. Ah, Chico. É, isso é o nosso Brasil, né? Acontece. Mas tu sabe, Gardelino, que eu tenho um irmão meu que não fuma, não bebe. Não, não é o Bartir, né? Não, não. É um outro. Ele não fuma, não bebe, não joga e não sai de noite. Esse é um exemplo de homem? Não, é porque ele está preso. Não, e eu estou bem da parentagem. A família é boa. A família é boa. Eu tenho um primo meu que está fazendo residência em Porto Alegre. Mas que loucura, é médico então? Não, é pedreiro. Meia colher. Não, não é? Não. Tchau, tchau.